para a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, como fazemos todas as quartas-feiras nessa novena perpétua, colocando debaixo do auxílio de Nossa Senhora todas as nossas intenções, aflições, pedidos, súplicas, que a Mãe de Deus, a Auxiliadora, nos auxilie naquilo que precisamos. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu grande e ilustre defensora da Igreja, Tu auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu terrível como um exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós, nestes vossos olhos misericordiosos a nós desenvolvei. E depois deste deste erro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso bem. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Auxiliadora, Virgem Formosa, dos pequeninos, Mãe da Divosa, de mil tormentas entre o furor, teus filhos salva, astro de amor. Pradamos todos numa só voz. Auxiliadora, rogai por nós. Tu que do empírio és soberana, tem dó da imensa miséria humana. Nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu caminho. Amém. Nossa Senhora, Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós.